Dia primeiro de novembro, ela está de volta, a maior festa rural do planeta. Décima terceira edição do Forró do Manhoso, e esse ano tem o maior trio de forró do Nordeste. Os Três do Nordeste. Os Três do Nordeste, são mais de quarenta anos de história em uma só noite, na maior festa rural do planeta. E mais! Obrigado, meu Deus, e a galera foi o Rosê, ela está de volta em volume, não! Por amar essa mulher... Roberto Bandeirão! O bom pulope! Forró Boa Bessa! E a grande surpresa! Tenda de Cuba e Palope! Animará todo o público do forró nos intervalos! Ao som dos quatro forrozeiros! Esse ano realmente está demais! São mais de dez horas de forró sem parar! Na maior festa rural do planeta! Impedível! Dia primeiro de novembro, no sítio manhoso, em Caicó! Patrocínio! Cachaça Matuta! Belágio! Produtos São Braz! Refresco Frisco! Herreiro! Placar Veículos! A Graciosa! Rundecuba! E Vodka Palof! Vita Quero! Produtos 2M! E site Curtição!